Os gramados são uma das histórias de grande sucesso da nossa era. São quase universalmente aceitos e mudaram o nosso modo de viver. Mas claro, quando você é sucesso, também virá alvo de tudo que quer tirar vantagem de você. E gramados não são exceção. O Mundo Secreto dos Jardins Uma das boas coisas sobre gramados para cobrir o solo é que é relativamente fácil de se obter. Você pode ter um quase completo em pouco tempo. Só o que você tem que fazer é preparar o solo antes, nivelando, revolvê-lo um pouquinho e então comprar um gramado pré-fabricado. Uma pessoa numa fazenda, em algum lugar, desenvolveu esse belo tapete de grama que é entregue em sua porta, que você pode simplesmente desenrolar e molhar. Logo logo a grama vai estabelecer seu sistema de raízes no solo e embaixo. Qualquer outra planta que tente penetrar agora encontra uma barreira grossa e você tem um belo e instantâneo gramado. Uma outra alternativa, um pouco mais barata, é simplesmente usar semente de grama. Isso pode lhe dar algumas vantagens. Por exemplo, se você tem um local sombrio, pode pegar uma semente misturada com uma grande porção de espécies tolerantes à sombra, como a fesco e vermelho rastejante. É relativamente fácil de se fazer. Você precisa apenas espalhar a mistura de semente sobre a superfície e algumas semanas depois, puff! Como nós geralmente molhamos gramados durante toda a estação de cultivo, vai surgindo continuamente muita vegetação novinha e terra. Os gramados ficam verdes quando muitas outras plantas estão ficando marrões e inativas para aguentar o calor e a seca do verão. E se por acaso aparece uma daquelas criaturas que se alimentam de grama, o que mais ela pode pedir? É como um restaurante com buffet de saladas que são continuamente repostas. Música 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 As maiores pestes para a grama, as que causam o maior estrago, não são as que comem a grama acima do solo, mas as que ficam escondidas abaixo, nas raízes, onde você não consegue ver. As larvas de besouro estão entre as piores. Essas criaturas são as formas de larvas de besouro. E enquanto os besouros adultos podem comer vários tipos de coisas, as larvas vivem embaixo da superfície do seu gramado, se alimentando de raízes de grama. Quando acontece uma grande infestação de larvas de besouro, você começa a ver grandes partes da grama ficando marrons e morrendo. Isso porque não há raízes sustentando-as. É, além disso, um convite para toda uma série de criaturas que gostam de se alimentar de larvas de besouro, porque elas são belas gloseimas ricas em proteínas, sendo, portanto, irresistíveis. Topeiras, por exemplo, passam a maior parte do tempo sob o solo, bem abaixo da superfície, se alimentando de larvas de besouro. Enquanto fazem isso, estão, na verdade, causando um grande prejuízo. De cima você vê um montinho, um monte assim meio alongado, formando umas faixas ao longo do gramado por onde as toupeiras passaram. O seu gramado, a esta altura, já vai de mal a pior. E seus problemas também não terminam quando o sol se põe. Muitos desses predadores que gostam de se alimentar de larvas de besouro são noturnos. Uma noite você vai dormir com um gramado com placas marrons, e na manhã seguinte você sai e está tudo desenterrado. É aí que você descobre que os coatis estiveram trabalhando. Os coatis são bastante oportunistas. Eles são muito bons em tirar vantagem das atividades humanas, e com suas patas fronteiras sensíveis, conseguem trabalhar pelo tato, isto é, não precisam da luz do dia para agir. Gambais também adoram larvas de besouro. E se você colocar uma nova camada sobre a grama morta, onde haja um problema de larvas de besouro, os gambais chegarão e empurrarão os rolos para poder chegar até os grubos, as larvas. Por isso, se você quiser cuidar do problema, tem que tratar dele desde a fonte. Poucas coisas causarão um transtorno maior ao seu gramado do que uma infestação de larvas de besouro. Mas se você quiser se livrar delas, uma das providências é usar algum tipo de agente de controle biológico. Um dos métodos mais comuns é utilizar os nematóides. Os nematóides são criaturas microscópicas com a aparência de larvas, pequenas demais para se ver a olho nu. Há diferentes espécies de nematóides. Algumas são parasitas, alimentando-se internamente do corpo de hóspedes vivos. Você pode misturá-los com água e borrifar no seu gramado. Os nematóides não fazem mal a pessoas. Aliás, não fazem mal a nada que você queira ter no jardim. Não fazem mal às minhocas e não fazem mal a muitas outras criaturas. Mas eles matam muitas espécies diferentes de pestes de gramado. Podem ser muito eficazes. Esses nematóides fazem o seguinte. Penetram no corpo da larva e, então, no interior do corpo, trabalham se alimentando dos vários sumos internos da criatura até, finalmente, a larva se dissolver, sendo digerido por centenas de nematóides. Uma outra peste terrível é o percevejo. Os percevejos têm um probóce de longo com o qual peretram nas lâminas da grama, sugando os fluidos internos. Isso pode ter um efeito devastador se certo número de percevejos trabalhar. E é quase certo que isso aconteça, porque, embora sejam pequenos, reproduzem-se muito entusiasticamente. Uma outra coisa que percevejos fazem é abrir caminho por baixo da terra até as raízes. E tanto a larva quanto o adulto se alimentarão delas. Isso é muito mais sério do que apenas o estrago numa pequena folha. Geralmente, você descobre que é a infestação de percevejos quando começa a ver essas pequenas placas de grama morta e que começam a aumentar cada vez mais até, finalmente, você ver o seu gramado todo parecer estar morto. E, provavelmente, está. Os percevejos podem ser um desastre no seu gramado se você não fizer algo para controlá-los. E, claro, quando você se dá conta de que, num típico cenário residencial, por exemplo, há gramados ao lado de outros por quilômetros e quilômetros a fio, o que mais um percevejo pode querer? Essencialmente, gramados são monoculturas. E quando você desenvolve muita quantidade de apenas uma coisa, está chamando o problema. Você deve estar se perguntando o que nos levou a essa ideia de gramado. Por que escolhemos esse tema? Acho que isso remete à nossa biologia às nossas origens. O fato é que não somos criaturas florestais. Não somos especialistas em subir em árvores nem nada disso. Precisamos estar em espaços abertos. Não ligamos se há algumas árvores, mas queremos ver adiante delas. Queremos poder olhar em volta e ver onde os nossos filhos estão. Ver que não há predadores atuando nos arbustos próximos. Basicamente, é isso que nos deixa à vontade. Em geral, gramados são feitos de poucas espécies de grama, as que resistem a ser pisoteadas. Você caminha sobre eles, senta neles, pula neles e eles continuam intactos. Não há muitas plantas tão resistentes e isso a faz absolutamente perfeita para nossas necessidades. Por que esta planta é tão conveniente? Você vai perguntar. Bom, é porque gramas são, de certa forma, plantas incomuns. Ao invés de a nova vegetação se desenvolver na ponta da haste, toda a nova formação está na base, na corola. Isso é uma adaptação para os animais de pasto. Os animais de pasto, na verdade, ao se alimentarem de grama, nunca destroem o novo tecido. Destroem tecidos velhos, o que é menos eficaz. Isso também representa certa desvantagem à grama, porque evita toda a competição nas áreas de sombra e dá mais oportunidade para que uma nova vegetação surja. Portanto, do ponto de vista da grama, os animais de pasto são necessários. Em área residencial, você não vê muitos animais de pasto. Não há concentração de guinus, zebras, cavalos, nem vacas, aliás. Portanto, o substituto moderno dos animais de pasto é, na verdade, o cortador de grama. A grama se beneficia quando é a parada curta e é por isso que ela é a cobertura ideal para nós, porque podemos cortar a ponta na altura que quisermos sem afetar o sucesso a longo prazo da planta. Enquanto você apara a grama, ela está crescendo por baixo. Claro que mantendo a vegetação íntegra e permitindo maior penetração da luz no solo, também vamos criar oportunidade para outras plantas. E, na verdade, há muitas plantas que já se adaptaram ao cenário do gramado ainda melhor do que a grama. Existem plantas que não causam qualquer problema caso venham a invadir o seu gramado. Algumas, como os dentes de leão, formam extensas rosetas que cobrem o solo e impedem o crescimento da grama. Elas são tão curtas que nem sofrem a ação das lâminas dos cortadores. Se você cortar as pontas florescentes das hastes dos dentes de leão, não vai causar propriamente nenhum dano, porque o corpo da planta é mais baixo e fica intocado. E também, se você cortar rente demais ao solo, às vezes ocorre o seguinte, você compromete o desenvolvimento da grama e acaba ganhando placas sem grama. Dentes de leão adoram as partes do solo sem grama para se estabelecer rapidamente e, quando você menos espera, surge uma haste bem aprumada que floresce e que faz o seu gramado ficar um pouquinho feio. É claro que, se uma planta como o dente de leão cresce no meio da grama, fica um tanto exposta e pode virar um alvo. Uma grande e vissosa roseta de dentes de leão é, sem dúvida, uma ilha de nutrição rica num mar de outras coisas de difícil digestão como a grama. E você pode vir a descobrir que ela foi atacada por todo tipo de criaturas que se alimentarão de qualquer parte da planta, até das raízes, sugando o delicioso suco das dentes de leão. Não é tão fácil ser uma dente de leão. Plantas como as dentes de leão produzem incríveis quantidades de semente. Mas, se você pensar nisso, uma vasta extensão de gramado não representa qualquer tipo de barreira ou curso livre do ar. Portanto, é uma batalha praticamente perdida. Onde houver um espaço na grama, uma brecha que seja, as dentes de leão chegarão lá para ocupá-lo. Por outro lado, não há nenhuma razão que as obrigue a entrar nessa batalha. As dentes de leão são uma bela cobertura alternativa. O que pode ser mais bonito que um gramado coberto de flores amarelas de dentes de leão? Todos os seus vizinhos vão ficar se perguntando como você conseguiu isso. Os gramados podem tomar um bom pedaço do terreno e, em geral, são enormes comparados ao resto do jardim. Mas gramados não são um desperdício de espaço. A grama pode ser uma cobertura muito eficiente, protegendo o solo do sol e do vento e cobrindo as raízes das plantas e de mais um grande número de organismos diferentes. Se você pensa que existe uma clara distinção e uma linha de separação entre onde termina o gramado e começa o jardim, pense novamente, porque os dois têm um forte vínculo. Muitas criaturas que se desenvolvem sob o seu gramado um dia emergem e causam problemas para as suas outras plantas de jardim. Larvas de besouro, por exemplo, ou besouros já formados adultos e muitos outros são herbívoros e causam problemas para os jardineiros. Besourinhos de rosas, por exemplo, são comedores forazes podem transformar uma bela flor num desastre total em muito pouco tempo porque eles comem o tempo inteiro. Nada consegue impedir isso. Eles são máquinas de cober. Um outro inseto cuja vida começa como larva de besouro e causa um grande dano às plantas é o besouro japonês. É uma criatura iridescente, mas muito inconveniente e se invadir o seu jardim vai transformar em refeição quase todas as partes de uma planta, pétalas, folhas, o que for, e o resultado pode ser terrível. Alguns dos seres que vivem sob o seu gramado podem passar um bocado de tempo lá embaixo até finalmente emergirem. Um deles é a cigarra que vive no solo por até 17 anos. Quando as cigarras finalmente decidem aparecer, emergem em massa, formam uma multidão. Diferentemente dos besouros, ainda estão na forma imatura, surgem de dentro do caule de uma árvore e se transformam em adultos já nos galhos. Como adultos, claro, vão encher o seu jardim com um dos mais característicos sons de verão. Ao pensar em grama, muitos associam imediatamente a gramado, mas na verdade a grama representa um leque de possibilidades. O gramado é só uma das coberturas para a superfície. Há muito mais em relação a gramas do que a gramadas. Gramados são formados por apenas poucas espécies, mas existem milhares de espécies de gramas e algumas são de fato plantas ornamentais belíssimas. Principalmente perto do fim do verão, quando muitas flores começam a murchar, algumas dessas gramas ornamentais estão chegando ao auge e podem se mostrar um cenário espetacular. Você pode ter gramas ornamentais que podem crescer dois, três, quatro metros e produzir enormes estacas de flores. Ou pode desenvolver algumas gramas ornamentais que tenham folhagens coloridas em comuns. As gramas zebra, por exemplo, têm faixas e podem oferecer um visual espetacular. Você pode ainda ter muitas gramas ornamentais onde nascem formações em tufos. É uma bela paisagem e muitas vezes pode lembrar um pouquinho um cenário de dunas ou uma tundra alpina. Na verdade, gramas representam uma enorme gama de possibilidades. Embora as gramas sejam úteis e quase universalmente aceitas, também não são a única solução para a cobertura do solo. Há muitos outros meios de se cobrir o solo. Alguns deles podem ser mais interessantes, alguns podem ser também de fácil manejo e alguns podem realmente oferecer vários cenários ainda mais bonitos. Se houver sombra, você pode cultivar flores do campo ou lâmios, todos os tipos de plantas como essa ou coberturas de plantas perenes que produzem flores que são ainda mais coloridas. se o local a ser coberto for ensolarado, o tomilho, por exemplo, é um belo substituto da grama. Os tomilhos são gramas em geral muito curtinhas, mas que também oferecem flores lindas com vermelhos, rosas e brancos e sempre muito perfumadas. Resistem quase da mesma forma a pisadelas e compactação, isto é, você pode ter realmente uma bela cobertura e um perfume interessante ao cruzar o gramado. Uma outra alternativa é usar plantas do gênero Sedum. Muitas delas são maravilhosas coberturas para o solo e com certeza você pode ter diferentes Sedums que florescem em diferentes cores e em épocas diferentes. Se optar por uma colônia mista, todas baixas, talvez de 3 a 5 centímetros de altura, você pode obter uma colcha de retários que sempre muda de cor e textura ao longo da estação, sobre a qual vai poder caminhar, além de ter a vantagem de jamais ter que aparar ou molhar. Na horticultura, assim como na indústria do vestuário, modas vêm e vão. Nos anos 50, todos queriam um gramado. Hoje em dia, muita gente está se desfazendo de seus gramados e buscando alternativas. Eu tenho que admitir que, pessoalmente, fico feliz quando vejo o cultivo de gramados. Quando eu penso em gramados, penso que eles são um produto da humanidade. Afinal de contas, temos uma grande ligação com gramas. Realmente dependemos delas de muitas formas. muito da nossa agricultura se baseia nelas, como o cultivo de cereais como milho, arroz, trigo e cevada. Os pastos de gado são capins. Provavelmente, a espécie humana se desenvolveu na savana, em áreas de capinzal. Nós somos, de fato, criaturas da grama. E gramas devem muito do seu sucesso a nós também. Então, temos uma espécie de entendimento mútuo e, com toda certeza, isso vai perdurar por um longo, longo tempo. O que nós somos? O que nós somos? Legenda Adriana Zanotto